Eu queria começar um bocado pelo início. Talvez será mesmo a descoberta do talento. Que eu acho que é a parte que muitas vezes ainda falta. E eu tive a sorte de, aos 7 anos, os meus pais matricularam-me na escola de música da minha cidade natal, a Pauva de Varzim. Os meus pais são músicos amadores, por isso sentiram-se um bocado na obrigação do seu filho, o mais novo, estudar piano. E eu tive duas hipóteses, não era? Era o piano ou o piano. E eu aos 7 anos também não sabia o que é que havia de fazer, por isso que seja. A verdade é que, ao início, foi horrível. Não vou mentir, foi horrível, eu andava deprimido. A minha professora dizia que eu não tinha mãos para tocar piano. O que eu agora percebo que é um mito e não sei o que é feito da professora. Mas, o que me interessa é que... Eu andei muito deprimido e cheguei a pedir, lembro-me bastante bem do dia em que implorei à minha mãe para me tirar da escola de música, em que há o que as mães sabem fazer muito bem, quando é preciso não sabem não dar ouvidos aos seus alunos, aos seus filhos. Mas, se não fosse a minha mãe, eu não sabia onde é que eu ia estar agora, já que não sei fazer mais nada sem ser do que a piano. O que interessa é que depois as coisas encaminharam-se e comecei a ter o chamado jeitinho, comecei a, sei lá, as mãos pelos vistos iam ao sítio e as coisas avançaram. Passei do aluno terrível à professora, comecei a entrar, a dar os meus conceitos, a passar por outras etapas, comecei a participar até em concursos. Comecei a ter alguns prémios, aqui e acolá, mas o que interessa é que as coisas foram evoluindo e cheguei, se calhar, à fase em que passou uma fase mais problemática, porque imaginamos que tinha 12 anos e, na altura, sei lá, um miúdo pequenino a tocar assim super rápido, as pessoas aí, um menino prodígio. E que, se calhar, essa fase no talento é das fases mais perigosas, porque é a fase que mais destrói os talentos. Muitos talentos perdem-se assim. E por isso eu acho que é preciso acreditar, para ultrapassar aquilo que eu era ao início. É preciso ter muita cabeça para saber gerir os passos que se não enfrenta e é preciso, a partir daí, a partir do miúdo prodígio que, afinal, cresceu, as coisas já não têm tanta piada, são um miúdo a tocar rápido, já com um mês de 80 e tal, já não interessa a ninguém. Pronto, é preciso, quando se quer fazer alguma coisa direito, é preciso trabalhar, acreditar, como já foi dito aqui, eu acho que este projeto vai valer muito a pena. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui têm todas as razões para sair daqui com grandes ideias, por isso, só espero que assim aconteça. Bem, eu não me vou alongar muito, porque eu acho que a música, a melhor maneira de qualquer arte, se falar ou ser interpretada, é deixar ouvir, ou deixar os sentimentos nascerem através da sua interpretação. O que é que se passa? E eu reservei duas pequenas obras para isto, bastante contrastantes. O piano, talvez, é o instrumento mais abrangente, é um instrumento que mais facilmente vive por si próprio, que não precisa de nenhum instrumento ao lado para fazer, por si próprio é quase uma orquestra inteira, é muito mais individual. Então, eu trouxe duas peças bastante contrastantes, que vocês vão já ver a seguir. A primeira é de um compositor polaco, Frederico Chopin, que escreveu imenso para piano. Como vocês sabem, este ano são os 200 anos do nascimento, e por isso também achei que foi uma boa ideia trazer aqui este compositor. Foi, então, tocar a Berceuse, que, como o nome indica, é uma obra, quer dizer, é uma canção de balar. Obrigado. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.